Tiago e Dudu versus 15 e do Rap. 15 e do Rap começa a familiar. Chega naquela energia que tá frio pra caralho, porra. Eu quero ver, eu quero ver. Surge! Surge, ó, ó. Mas você está gangsta, hein, cara. Caralho, meu. Mas você está gangsta. Você é do GTA? Vai. Uh, 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 uh. Oh, oh! Oh, 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 oh. Oh! É, a turma das crianças. Tá ligado que as irmãs não emblasam. É diferente, a gente já percebe que a prefeitice está na casa. Agora, dá sua segurada, meu mano, você não entende. E é diferente Cê precisa de Ossos, baby Beat de trap, sabe que o Dudu não é kit Fala que nós é kit, mas gosta Se nós é Bini, é kit E ser assistível e mente Hoje cê se rende, tô no estilo diferente Pois você não pega um beat de trap Maneiro e dá pra até conseguir entrar na mente Oh, oh, oh É tipo assim Na moral, não entra na mente O que ele falou que cês é criança É porque eu vou rimar eternamente Eternamente na criança eu já perdi a esperança, cuzão É desse jeito que eu vou explicar, pode vir do Itiaco Que eu vou arrebentar É muito fácil Chegar a falar que eu sou criança Vai vendo que agora eu faço a rima Já tirando a sua esperança Você não entende porque cê cola Só que pra mim cê é ramelão Chama a gente de criança, nós é o futuro Dessa nação Vou te ensinar e vou falar pra ti Sabe que nós é criança, absorvam da mesma forma que eu consegui evoluir Demorou, moleque, eu chego improvisando Não adianta você lutar pelo direito se a sua atitude não é de humano, cuzão É desse jeito eu vou quebrar, o bagulho é muito louco e eu já vi pra me expressar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, cê não entende? Até porque a minha rima é estendida A nós e a geração elevada Cês são a geração fodida Tá ligado, mano? Por isso que agora, mano, você conhece o céu Cês são adultos A gente te espanca na batalha A gente vem inverter os papel Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do 15 e do Rap Barulho para as rimas do Thiago e do Dudu 1 a 0 Thiago e Dudu Thiago e Dudu recomeça, vai que vai Quem quer rir ou quem quer ver os caras rimando no trip? É brincadeira? Só foi pra zoar galera Mata ele caralho Cês tão fodido mesmo mano, e aqui eu sou correto É porque é a geração que faz o certo pelo certo Aí, tá ligado que eu vou te explicar Diferente de você eu não deixo nada passar Ó, ó, na moral, na moral tio Cê bate em quem te ensinou, isso aqui não é festa Cê vai bater em quem te ensinou, mesma coisa que cuspir aí na testa Cusão, bagulho é muito louco, pode crer Cê não bate porque nóis te ensina e cê tem muito pra aprender Cê bate em nós, mas não esquece Que quem tanto bate porque um dia a criança cresce Então cê tem que aprender no espelho é a esperança Um velho tem os mesmos tratamentos que a criança É, 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 é É, vocês é o futuro da nação, cês percebeu Isso é a letra de disparo, aquela que cê não escreveu Aquela que cê não escreveu Eu sou você no R.A.V. E hoje cê só vai perder Tá tranquilo mano, eu tenho dão Cê tá falando, dá a minha letra, me responde Qual são os sons? A criança cresce, vai pra puta que pariu Todo mundo cresce, sua mentalidade é infantil Na moral moleque, eu vou adiante Se você tem sucesso, pode botar a culpa no cante Vou fazer pra tudo bem Três milhões numa letra que você não escreveu Rapaz, cê tá bem E você que não tem nem de 5 mil as batalhas É, é, só aqui, aqui cê se acostuma Três milhões de views na batalha e na rua Visão porra nenhuma Então, a letra não é sua Rap cê vai ter que conquistar Aê família, eu pedi de coração mano Pra não fumar aqui na roda mano Quem tá tirando velho, na boa Não é pra fumar aqui velho Na boa mano É sério, é sério, é sério Se o cara pegar vai banhar o movimento porra Quer conquistar esse lugar aqui mano Não é pra fumar no bagulho aqui não mano É atinação hein mano Respeita o espaço, tá ligado Ninguém tá falando pra parar de fumar não mano Vai pro canto, tá ligado Já foi, já foi É que a gente só agradece, só agradece